Olá, no TV Campus, a entrevista de hoje, vamos falar sobre o curso de extensão que fala sobre a deposição da presidente Dilma Rousseff em 2016 e trata do contexto histórico, político e constitucional deste momento histórico. O curso começou no dia 5 de maio e vai até o dia 7 de julho e é aberto à comunidade. Hoje, contamos com a presença aqui da professora do Departamento de Direito, Marília Budó, para comentar sobre esse curso intitulado O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Esse curso já vem de um movimento de outras universidades, né, no Brasil todo. De onde partiu a ideia de trazer ele para Santa Maria? Sim. Este curso, ele teve início, na verdade, não é exatamente o mesmo curso, mas a proposta foi uma disciplina optativa ofertada pelo professor Luiz Felipe Miguel, professor da Ciência Política da UNB, e que teve uma reação por parte do ministro da Educação no sentido de censurá-lo, de não permitir a realização do curso, né. E, em função disso, várias universidades no Brasil tiveram a iniciativa de construir ou disciplinas optativas, ou cursos de extensão, ou cursos livres com esse título, ou seja, o mesmo título da disciplina criada pelo professor Luiz Felipe Miguel com o objetivo tanto de trazer esse debate que é tão fundamental a respeito do problema político que estamos vivendo desde 2016, desde antes ainda, né, mas que culminou com o golpe de 2016, para o ambiente acadêmico, justamente no sentido de disputar o discurso construído a respeito da nossa própria realidade histórica, nessa conjuntura de crise que estamos vivendo. Aqui na universidade, nós tivemos algumas iniciativas que acabamos conjugando, porque diferentes professores de diferentes cursos estavam mencionando a possibilidade de ser criado um curso aqui. Em março, já havia sido esgotado o prazo para a proposição de disciplinas eletivas, né, e, em razão disso, ao ficarmos sabendo, então, dessas diferentes ideias, então, a professora Bia Oliveira, na universidade, no curso de Direito, o professor Jorge Conrad na História, o professor Marcos Piscinas, Rurais, todos estavam tendo mais ou menos a mesma ideia, mas, depois, quando ficaram sabendo uns dos outros, decidiram, então, realizar uma reunião, que foi feita em março, onde conversamos com várias pessoas que conhecíamos aqui na universidade, que teriam interesse em pensar mesas para montar esse curso, e, a partir daí, então, é que demos início, ainda no dia 5 de março, que foi o dia da nossa reunião, para a montagem desse curso. E esse é um evento recente na história do nosso país, né, a deposição da presidente Dilma. Por que é importante já ser debatido, desde já, esse acontecimento, ainda mais no ano eleitoral, como é agora, né? Nós estamos vivendo um momento bastante crucial da nossa política, em vários sentidos. discursos. Primeiro, o retorno de alguns discursos que estavam completamente abafados, pelo menos durante as décadas de 90 e da década de 2000, discursos esses que são extremamente racistas, classistas, xenófobos, discursos conservadores e, para não dizer fascistas, né, de violação de direitos, de tentativa de legitimação de violação de direitos, de grupos sociais, né, a própria questão da homofobia também tem crescido, no sentido, não que a homofobia tenha crescido, mas que os discursos homofóbicos têm aparecido de uma maneira menos envergonhada, né, E tudo isso acaba aparecendo justamente num contexto em que estamos diante, né, das eleições de 2018, estamos vendo, né, os preparativos, os partidos políticos se movimentando, dentro de uma construção de um cenário político que foi realizado, sobretudo, pela mídia, pelos meios de comunicação, que são hegemônicos, né, que são comerciais e que são pertencentes a algumas poucas famílias, então temos aí um oligopólio dos meios de comunicação, que construíram uma determinada narrativa sobre os fatos políticos que se deram, sobretudo a partir de 2013, com as jornadas de junho, na sequência, os protestos de 2014, as eleições de 2014, os protestos de 2015 e, enfim, o golpe em 2016. Essa narrativa é uma narrativa que pretendeu trazer, montar, né, o processo de posição da presidenta Dilma como se fosse um processo legal e constitucionalmente orientado, quando, na verdade, todos esses professores que estão aqui nesse programa estão mostrando, a partir de suas expertises acadêmicas, seja no âmbito político, histórico, constitucional, enfim, que não, que não se tratou de um processo que tenha respeitado o que a Constituição prevê, né, do que deve haver para que seja, para que efetivamente ocorra um processo de impeachment. Mas sim que houve um golpe, um golpe parlamentar, um golpe judicial e um golpe midiático. E é a partir dessa disputa de narrativa, dessa construção de verdade que foi elaborada, sobretudo pelos meios de comunicação em nome dessas elites políticas que promoveram o golpe de 2016, é que nós consideramos que também a elite intelectual deve fazer a disputa dessa narrativa. Se nós temos uma construção nas nossas pesquisas, nos nossos debates acadêmicos a respeito disso, que é completamente diferente daquilo que vemos nos meios de comunicação ou mesmo no discurso de senso comum a respeito do golpe de 2016, então nós temos que disputar isso, afinal nós estamos aqui, né, somos todos funcionários públicos, todas as pessoas que estamos trabalhando com isso, esse é o nosso trabalho, é pensar a constitucionalidade dos processos políticos, por exemplo, como no nosso caso do direito, é a legalidade dos processos criminais, por exemplo, é exatamente o que eu trabalho na minha área de expertise. Então, é nosso trabalho também disputar a verdade da narrativa histórica desse momento, porque nós sabemos que isso vai trazer reflexos para a nossa democracia. Então, nem é uma questão dessas eleições de 2018, que realmente estão aí, a gente não sabe bem o que vai acontecer, mas sim de disputar uma narrativa histórica para os próximos 10, 20, 30 anos, se trata de se pensar o que vai ser da democracia no Brasil. É um debate necessário, né? E vocês, como os organizadores deste evento, o que esperam de retorno? Qual o objetivo principal, que tu me resumiria? Bem, nessa primeira reunião que nós tivemos em março, nós acabamos elegendo uma pequena comissão para organizar todo o cronograma, né, e conversar com todos os professores, acionar, digamos, professores de todos os departamentos, de todos os centros da universidade, para que eles próprios propusessem as suas mesas, né, dentro daquilo que consideram importante e do que eles estão na sua área de abrangência de pesquisas, né. Desde o começo, a nossa ideia era tentar abranger o maior número de temas possíveis, dentro sempre do foco dos impactos que o golpe de 2016 trouxe para esses diferentes campos. Então, o nosso principal objetivo é tentarmos refletir em conjunto com a comunidade acadêmica as maneiras como esses diferentes campos, então, seja o âmbito da saúde, temos uma mesa, tá, no dia 9 de junho, que é sobre os impactos no SUS, do golpe de 2016, os impactos no âmbito dos direitos trabalhistas, também lá no dia 7 de julho, vamos falar sobre isso. Então, em todos os campos, nós tivemos impactos em função dessa ameaça que vivemos, né, a democracia e a mudança, essa guinada, digamos, no âmbito da política econômica, que acabou gerando também esses impactos. Então, o nosso objetivo é justamente conseguir refletir de que maneira esse cenário político acaba impactando as diferentes áreas para que, claro, também possamos, a partir dessa análise, digamos, desse diagnóstico, a gente possa pensar estratégias, né, pensar alternativas, pensar maneiras de como lidar com isso. Também a partir do campo onde estamos, mas sempre em consonância, sempre no diálogo com a comunidade, não é por acaso que esse curso foi montado no formato de um curso de extensão. E qual foi o público pensado nessas primeiras reuniões? Quem vocês esperavam atingir? E esse público está indo? A gente queria transcender, né, os muros da universidade. Por isso também nós estamos realizando o evento lá na antiga reitoria, né, lá no centro, para também facilitar o acesso das pessoas que vêm dos bairros, né, que não estão aqui próximos ao campus da universidade, que não tem facilidade de acesso para chegar aqui. Então, desde o começo, o nosso objetivo era atingir o público externo. Então, o público constituído não só pelos estudantes universitários, professores, servidores da universidade, mas também professores das escolas, né, de ensino fundamental, de ensino médio, estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, funcionários da escola, também sindicalistas, pessoas que fazem parte de movimentos sociais, cidadãos, cidadãs comuns, trabalhadores, trabalhadoras. Então, quem quer que tivesse interesse em refletir, né, a partir das lentes, de lentes mais especializadas, digamos, a respeito do golpe de 2016, estariam com as portas abertas. Também com o objetivo de abranger mais gente, fizemos várias formas de inscrições, né, tanto presenciais, quanto por e-mail, quanto através de formulário na internet, para que mais pessoas pudessem se inscrever. Nós tivemos um número de inscrições muito superior àquilo que comportava o auditório, então, os primeiros quatro dias de divulgação, apenas pelo Facebook, nós já tivemos mais de 300 inscritos. Inicialmente, íamos oferecer apenas 50 vagas, acabamos dobrando e acabamos triplicando ainda, e mesmo assim, tínhamos mais do que o dobro de pessoas inscritas do que o número de vagas. Só que, como ele é um curso de extensão que perdura, né, durante dois meses, com quase todos os sábados, é claro que esse público, ele não é um público constante, ele acaba sendo itinerante. Então, é por isso que nós estamos voltando a divulgar o curso para que, nas próximas semanas, pessoas, mesmo que não tenham assistido as primeiras duas falas, que foram no dia 5 e no dia 12 de maio, se sintam livres, né, para se inscreverem, inclusive, na hora, e irem até o auditório da antiga reitoria. Nós tivemos um público, no primeiro dia, sobretudo, lotou a sala, né, e vimos que o objetivo de atingir o público externo da universidade também foi atingido. Nós conseguimos, várias pessoas, inclusive, que debateram, porque nós tivemos mais de uma hora só de debates naquela tarde, foi excelente, por isso também, os palestrantes falaram durante, os professores, né, falaram das duas até umas quatro horas, das quatro às cinco foi só debate, foi excelente, porque também pudemos ver quem efetivamente era o nosso público, né. Então, vários professores do Estado se manifestaram, professores do ensino médio, da sociologia, da história, estudantes de coletivos, e isso mostrou, então, que nós estamos com um público bastante heterogêneo e plural, e isso é essencial, né, para o nosso, também, para conseguirmos trazer mais debate. E você vai ministrar a última palestra, né, que é intitulada O Golpe de 2016 e os retrocessos nos direitos individuais, sociais e difusos, criminalização das reformas trabalhistas e previdenciárias e risco ao meio ambiente. Você pode adiantar um pouco desse debate que vai ter nessa palestra? Então, essa fala, ela é uma mesa, na verdade, que ficou a cargo, digamos, do grupo do direito, do curso de direito, que é a professora Valesca Cardoso, que trabalha com direito ambiental, é a área de expertise dela, professora doutoranda na Universidade Federal do Paraná, o professor Márcio Brum, que é mestre pela Universidade Federal de Santa Maria, curso de direito também, a especialidade dele é em direito trabalhista, e eu, que sou professora do curso de direito da Universidade Federal de Santa Maria, que trabalha com as áreas de processo penal, direito penal e criminologia, que vou trabalhar, então, com essa questão dos direitos individuais e da criminalização dos movimentos sociais. Então, eu não vou poder adiantar o que vai ser falado em toda a mesa, porque eu trabalho apenas, digamos, com um terço do que vai ser visto ali, e vou falar um pouco, então, sobre o que ficou a meu cargo. O que nós temos visto, na verdade, em relação à criminalização dos movimentos sociais, é que isso não é uma novidade, digamos, né? Não é que o golpe de 2016 tenha criado um processo de criminalização dos movimentos, isso não é uma realidade. O fato é que temos um controle social institucionalizado sobre os movimentos, isso não é de hoje, mas isso tem se recrudecido desde então. Temos visto situações como, por exemplo, a invasão da escola Florestan Fernandes pela polícia o ano passado, a escola do MST, né? Temos visto criminalização de líderes sem terra, líderes do MTST. Temos visto perseguição a estudantes, a pessoas que se manifestam. Temos visto grande truculência nas ruas, não só por parte, então, das polícias que integram, que estão a cargo do governo federal, mas também dos governos estaduais em alguns lugares. Então, professores em greve, apanhando na rua, esse tipo de coisa. Além disso, então, além daquilo que a gente, que é mais visível, que está na rua, que é palpável, né? Dessa violência institucional, policial, perante as pessoas que se manifestam de maneira contrária ao status quo político, econômico, etc., com o objetivo de cumprir a Constituição, né? Porque essas pessoas que estão na rua, elas não estão na rua lutando para descumprir, muito pelo contrário, estão lutando pelos seus direitos, por aquilo que está previsto constitucionalmente, como seus próprios direitos. Além disso, nós temos visto também uma... E isso também é resultado de um processo, isso também não é uma novidade, mas culmina, digamos assim, nesse momento de... de autoritarismo que estamos vivendo, que é a própria atuação dos órgãos do sistema de justiça nos processos criminais. Então, temos notado, assim, uma grande facilidade com a qual, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal flexibiliza direitos. E aí eu estou falando, por exemplo, o caso que se tornou célebre após o julgamento do habeas corpus do presidente Lula, mas a questão da presunção da inocência. Então, afinal, o que é a presunção da inocência no nosso sistema? A presunção da inocência que é uma garantia liberal consolidada há séculos, né, nos ordenamentos jurídicos dessas democracias liberais e que vem sendo colocada em xeque, então, a partir da atuação arbitrária do judiciário, tendo como principal órgão dessa flexibilização o próprio Supremo Tribunal Federal, que seria o garantidor da Constituição, o grande protetor, defensor da Constituição em uma democracia como a nossa. Então, a gente vai tocar um pouco nesses pontos, então, digamos, as duas pontas da criminalização dos dissidentes, que é a primeira ponta, a ponta da rua, né, onde a polícia vem atuando com bastante arbitrariedade, a discricionalidade perante pessoas que estão se manifestando democraticamente pelos seus direitos. E, na outra ponta, a consolidação e a legitimação judicial disso, tanto no judiciário não só de primeiro grau, mas chegando, então, ao seu ápice com a atuação da própria Suprema Tribunal Federal. E o que mais que vai ter de palestra até o dia 7 de julho, que é quando se encerra esse curso? Então, vou pegar minha cola aqui. A gente tem, nesse dia 26 de maio, próximo sábado, vai ficar a cargo dos professores da Filosofia. O tema é Corrupção, Mal e Democracia. O professor Vilmar de Bona, que também está na Comissão de Organização, que vai ser o coordenador dessa mesa, junto com as professoras, a professora Juliana Missad e do professor José Lourenço da Silva. No dia 9 de junho, as professoras Terezinha Weiler, Leone Higg e Sueli Barrios, junto com a professora Maria Celeste Landerdau, que irá coordenar a mesa, vão falar sobre o SUS, ameaças e retrocessos nas políticas públicas de saúde. No dia 16 de junho, o caráter misógino e branco do golpe, retrocessos no campo das políticas públicas para as mulheres e as populações negras e LGBTQI, com as professoras Laura Fonseca, Laura Cortes e Sandra Aires. No dia 23 de junho, a reforma do ensino médio e seus impactos nas políticas públicas pós-golpe. Quem vai estar coordenando vai ser o professor Assisio Pereira, que também está na Comissão de Organização, junto com as professoras Cláudia Cisiane e Lisete Tomazetti. No dia 30 de junho, o golpe na agricultura familiar e na reforma agrária. É uma mesa coordenada pelo professor Marcos Pissim, que tem também como ministrantes o professor Everton Piccolotto e o professor Alisson Zarnon. E o 7 de julho, que é essa que já falamos, então, que está a cargo dos professores do curso de Direito. Então, tá. Essa foi a professora Marília Budó, do Departamento de Direito da UFSM, falando sobre o curso que fala a respeito da deposição da Dilma Rousseff em 2016. Muito obrigada, professora, pela sua participação. E siga acompanhando, então, nossa programação no canal 15 da NET e nas redes sociais da TV Campos. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza 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 e Legendas por Querida Criança de Souza